Moradores da Zona Norte de Ribeirão reivindicam uma passarela para ligar dois bairros da região e garantir mais segurança para os pedestres. O risco de acidente é grande e muitos já perderam a vida no local. Olha o perigo na hora de atravessar. Eles vão e param, depois seguem. E do outro lado se aproxima uma família inteira com crianças, nove pessoas. Dão as mãos, os pais olham para ver se não vem veículo e atravessam correndo. Gente, perigo vocês estão correndo com essa situação aqui? Aqui é muito, hein? Ainda mais que esse mato alto, porque aqui está um descaso, viu? Quando não é os outros roubando aqui, um monte de criança para atravessar é muito complicado. Já pensou se eu perder um dos meus filhos por causa dessa irresponsabilidade aí? Assim é o dia a dia das pessoas que moram no Quintino Face 1 e 2, na Zona Norte de Ribeirão, e precisam ir de um bairro para o outro e atravessar a Avenida Costa e Silva. As famílias cobram uma passarela para garantir mais segurança na hora de passar. A gente tem que sair correndo para atravessar, né? Porque senão acaba morrendo aqui. Corre risco? Corre e muito. Olha o carro lá como é que vem correndo. Então, por isso, era melhor se tivesse uma passarela, né? Para nós, pedestres. Aqui já morreu gente aqui, eu já vi gente morta aqui, eu já vi gente morta do lado, eu já vi gente morta do lado dali, né? Por carro, atropelado por carro, né? Porque não tem uma pessoa, uma providência, ninguém tomou providência de nada. Não adianta falar, que a gente fala, fala e morre e fica do mesmo tamanho. A verdade é essa. Ao lado tem um viaduto com passagem para pedestres, mas eles alegam que não tem segurança. Existe uma calçada, porém, não acessível a todas as pessoas. Tem o caso aí do deficiente físico, né? Não há corrimão, há um perigo na travessia do viaduto. Não só há o risco de acidente, como já aconteceram acidentes aí, inclusive envolvendo pedestres no viaduto. Para você servir de passarela, você tem que dar condições para o pedestre poder acessar. Ou seja, não tem nenhum tipo de acessibilidade para as pessoas e também não tem nenhuma compatibilidade com a parte das pessoas poderem usar. Então, na verdade, o mais indicativo seria uma passarela para que impedisse das pessoas, volta a dizer, se arriscarem em a travessia. Aqui não tem sinalização nenhuma. O mato alto prejudica ainda mais a visibilidade. Também não tem redutor de velocidade que ajudaria a evitar acidentes, sem contar a reivindicação dos moradores por uma passarela. Tudo isso tem responsabilidade compartilhada. Nós temos o problema da concessionária que vem da rodovia Cândido Portinari e o problema urbano que seria de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Aqui teria que ser acionado a Artesp, que ela tem, ou a pedagiada, a concessionária que faz o pedágio no trecho da Cândido Portinari, ela é responsável. Acima dela teria que ser o DR, né? E a Prefeitura por quê? A Prefeitura, porque nós estamos numa situação limítrofe entre as duas situações, a situação da rodovia e a situação urbana. Então, aqui não fica muito bem claro aonde se inicia o trecho urbano, onde termina-se o trecho rodoviário. Enquanto nenhuma providência é tomada, o risco de acidente vai continuar. A Secretaria de Obras informou que a construção da passarela depende de verba e que a solicitação será incluída em demandas futuras. Sobre a falta de iluminação, a Secretaria da Infraestrutura disse que enviará uma equipe ao local. Com relação ao mato, a Coordenadoria de Limpeza disse que vai limpar a área. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações sobre esse verdadeiro perigo urbano, André. É, sem dúvida, Pússio, um verdadeiro perigo e a noite complica ainda mais, né? Porque aí tem a questão da visibilidade, o motorista não consegue enxergar, então quem se arrisca a atravessar ali realmente está colocando a vida em risco. Ao meu lado está aqui Adhemar Padrão, advogado especialista em trânsito. Doutor, a gente está falando então que os moradores reivindicam essa passarela há anos. Uma simples passarela garantiria mais segurança para esses pedestres, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Realmente, a solução técnica é simples e a lei de trânsito determina já desde 1998 que seja feito. Porém, a solução política é a mais complicada. Não há interesse do município e, como você bem disse, é um problema de mais de 20 anos na cidade de Ribeirão Preto. Deveria ter acompanhado todo o sistema de tráfego daquela época que foi feito o viaduto, a alça de acesso, enfim. Então, o que acontece, na verdade, é uma desídia, é o desinteresse do poder público. E existe, sim, a responsabilidade compartilhada, mas a principal é da prefeitura municipal. Qual o outro responsável que pode ter, então, nessa questão? Bem, como é um trecho de rodovia, como foi dito aí pelo especialista na reportagem, é um trecho de rodovia, mas, na verdade, a rodovia, ela tange o município. Então, existe, sim, a responsabilidade do município interagir com o governo do estado e a concessionária e fazer a obra, que ela realmente é simples. Não podendo fazer a obra de imediato, deveria melhorar a sinalização, porque, na verdade, nem existe. E quando falamos de sinalização, é a faixa de pedestre, é o redutor de velocidade, que não seria o caso ali, mas poderia colocar, sim, um radar nos dois sentidos para poder minimizar a velocidade, porque o transito também sempre por ali para o acesso à rodovia e a velocidade é muito alta e é um trecho urbano. Não pode ser do jeito que é. No local tem um viaduto com passagem para pedestres, mas falta segurança e também não tem acessibilidade. Então, ele não pode substituir ali uma passarela, né, doutor? É, de modo algum. Inclusive, eu sugiro que as pessoas nunca usem um viaduto, porque ele é mais voltado ao trânsito de veículos para poder fazer o acesso ao bairro e entre os bairros. Então, aquilo não é realmente um caminho para pedestre. É um caminho para veículos e o pedestre ali estando está muito arriscado. Tem que ser feita uma passarela e nós não podemos trocar a necessidade que é real e é premente por uma questão de desídia política. Eu lembro ainda que a lei de trânsito já prevê desde 1998 que o trânsito em condições seguras, principalmente para o pedestre, é um direito de todos e é dever dos órgãos que compõem esse sistema. No caso, a prefeitura municipal e a concessionária. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, aí com as últimas informações. É com você. Ok, André.